Os números da Covid-19 voltaram a subir no estado do Tocantins em meio à confirmação dos primeiros casos da Ômicron, variante que se espalha mais rápido do que as demais. O boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde nesta quarta-feira trouxe a confirmação de 564 novos casos da doença, sendo 161 das últimas 24 horas. O restante é de exames coletados em dias anteriores e que tiveram seus resultados inseridos no sistema pelos municípios na data de ontem. Mais um óbito foi confirmado. A vítima fatal é um idoso de 91 anos que morava em Araguaína. Ele faleceu no último dia 29 de dezembro no Hospital Dom Orione. Na segunda-feira, o primeiro boletim epidemiológico do ano confirmou a existência de 361 novos positivados. Na terça-feira, foram contabilizados 639 novos casos da Covid-19, além de duas mortes. Os três primeiros informes oficiais, juntos, somam 1.564 novos portadores da Covid-19 no Tocantins. O mundo registrou um novo recorde de casos da Covid-19 em 24 horas, com 2,59 milhões de pessoas infectadas. Apenas na terça-feira, os Estados Unidos confirmaram 869 mil novos casos. No dia anterior, foram mais de 1 milhão de infectados. A Ômicron já é responsável por 95,4% das novas infecções no país. Os 564 novos casos de Covid-19 estão distribuídos em quase 50 cidades do Estado. Palmas e Araguaína lideram a lista, mas o que chama a atenção é o número de diagnósticos positivos na pequena cidade de Tocantinia, 66 no total, que fica às margens do Rio Tocantins. que é o número de diagnósticos positivos, 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 Vamos lá.